Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, professora de Laboratório de Ciências de Biologia e hoje nós vamos ver um pouco sobre o laboratório, conhecer o laboratório e conhecer alguns materiais, principalmente as vidrarias e equipamentos que normalmente a gente encontra dentro do laboratório de biologia. Antes da gente começar, antes de eu mostrar o laboratório para vocês aqui, nós estamos no laboratório de biologia do campus do IFP Campus Parnaíba, eu trabalho aqui, sou técnica de laboratório e nós vamos fazer tipo um mini tourzinho aqui dentro da sala para vocês conhecerem um pouco sobre como é que é o laboratório. Mas antes disso, nós vamos, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho que falar sobre as medidas de segurança que tem que haver nesse ambiente. Toda vez que vocês forem para um laboratório, forem à visita ou fazer alguma prática, existem umas normas de segurança, tá? que vocês devem cumprir. Essas normas, elas vão variar um pouco de laboratório para laboratório, porque cada laboratório tem os seus procedimentos específicos, certo? E dependendo desses procedimentos, há um vigor maior ou não. Porém, existem algumas coisas que são básicas, tá? E é esse básico que a gente anota aqui no nosso laboratório. Bom, essas normas de segurança, elas envolvem principalmente os EPIs, certo? A utilização dos EPIs. O que é esses EPIs? São equipamentos de proteção individual. Bom, esses EPIs dentro do laboratório são, nós temos primeiramente a lata, tá? Que é esse avental de proteção que vai proteger o seu corpo, caso algum reagente ou sujeira ou qualquer procedimento caia em você e não suje você ou a sua roupa, certo? Nós temos também a obrigatoriedade dessa bata. Temos a obrigatoriedade do uso de sapato fechado, tá? Dependendo do laboratório, tem que ser tênis totalmente fechado mesmo, tá? Essa proteção é para que você tenha o mínimo de pele exposta a algum risco, tá? Dependendo do procedimento, tá? Existem outros EPIs que também cada pessoa tem que usar, tá? Nós temos a luva, tá? O uso de luva, principalmente quando você for mexer com reagentes, com reagentes tóxicos, que haja algum mínimo de contaminação, vai mexer com células. Normalmente a gente usa muito as luvas, certo? É... Uso de máscara também, tá? Essa aqui é uma máscara diferenciada, mas pode ser usar aquela máscara cirúrgica normal, tá? E também nós temos os óculos, também dependendo do que você for fazer dentro do laboratório, é necessário o uso daquele óculos de acrílico, tá? Aqui nós não temos no nosso laboratório, porque também não tem necessidade, tá? Esses são os EPIs, tá bom? Que são obrigados a gente utilizar dentro do laboratório. Outra coisa que temos que fazer é, sempre quando nós entrarmos no laboratório e formos iniciar no procedimento, é preciso lavar as mãos, tá? Assim no início como no final também. Quando você terminar de fazer o procedimento, também é necessário que você faça essa lavagem das mãos, tá? Principalmente quando você for sair do laboratório, ok? Porque pode ocorrer de alguma forma ter contaminado a sua mão ou aqui o seu braço e aí você vai levar essa contaminação lá pro meio externo. Bom, é proibido comer, beber, fumar dentro desse ambiente, dentro do laboratório. É proibido guardar comida aqui, tá? Já que nós temos aqui armários, como vocês vão ver, tem laboratórios que possuem geladeiras. Então, esses instrumentos e essa estrutura é toda voltada só para os materiais e agentes que serão utilizados no laboratório, na separnática ou na pesquisa em si, tá? Você não pode usar esses locais pra, por exemplo, guardar comida, tá? E o ponto principal que a gente vê muito ocorrendo entre alunos ou pessoas e as áreas da saúde é a utilização dessa bata fora do ambiente de laboratório. É extremamente proibido isso. Você não pode pegar e tirar. Toda vez que você for sair do laboratório, você tem que tirar. Ou você guarda no, guarda dentro, especificamente no seu armário, tá? Ou você guarda dentro da sua vestida pra ir embora. Não é pra ficar circulando por aí com vestido, tá? Essa bata, porque como eu falei, ela é só uma vental. Provavelmente, se você passa o dia ou algumas horas a utilizar dentro do laboratório, com certeza ela vai estar contaminada. E se você usar fora do ambiente do laboratório, você também irá contaminar outras pessoas ou outros locais. Então, falando dessa parte, nós vamos passar agora para dar uma voltinha nesse ambiente de laboratório de biologia. Já, já a gente volta.